A China vai conseguir duplicar a sua capacidade de produção de energia eólica e solar, atingindo 1.200 gigawatts em 2025. A informação é da organização estadunidense Monitor da Energia Global, que publicou um estudo no final de junho. Se isso acontecer, o país vai alcançar sua meta com cinco anos de antecedência. No final de 2020, o presidente chinês Xi Jinping havia anunciado o cumprimento desse objetivo até 2030. O carvão é fonte de 60% da energia consumida no país e isso, em parte, faz com que o setor energético seja responsável por 90% das emissões de gases de efeito estufa na China. A Mongólia Interior é uma das regiões que mais produz esse combustível no país. Mas esse cenário pode mudar nos próximos anos. A usina solar de Junma, que fica no deserto de Kubutsi, na cidade de Ordos, conta com mais de 196 mil painéis solares e é um exemplo do ambicioso processo de transição energética no país. E aí O potencial eólico da Mongólia interior representa quase 57% dos recursos totais de energia eólica da China. A região também possui 21% dos recursos de energia solar de todo o país. A usina de energia solar de Junma também foi pensada como um projeto de combate à desertificação. Os painéis fotovoltaicos foram colocados em suportes que permitem o crescimento da vegetação e, inclusive, o cultivo de alimentos. A usina de energia solar de junma eólica de energia solar de junma. Um dos modelos que a China vem desenvolvendo é o de atrair indústrias para regiões com maior disponibilidade de energias renováveis. Esse é o caso do Parque Industrial de Emissão Zero de Ordos. A planta visa integrar as cadeias de suprimentos de diversas indústrias, como a fabricação de veículos elétricos e baterias. No primeiro semestre deste ano, a capacidade instalada de energia renovável na China chegou a 1.320 gigawatts. Isso representa quase 50% da capacidade instalada total de energia do país, que agora é de 2.710 gigawatts. A capacidade instalada é a quantidade máxima de eletricidade que pode ser produzida. Já a geração é o que realmente foi produzido em termos de energia em um determinado período. Mas tanto a geração de energia eólica como a solar tem períodos de escassez. Por isso, o desafio agora é desenvolver soluções que permitam armazenar o excedente de energia produzido nos períodos com mais sol ou vento. Então, vamos lá em 14 anos. Vamos lá nos vamos tentar transformar as 100G. São 100G é oito é que a gente tem 100G. A gente tem 100G. A gente tem 100G. Vamos lá nos vamos lá nos vamos lá. Obrigado.